Amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um dos clubes mais antigos do Brasil, o Clube Tiro 4, localizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aonde eu moro. É esse clube que eu vou utilizar para ministrar os cursos que eu estou preparando para o final do ano e início do ano que vem. Vamos conhecer um pouquinho e também acompanhar alguns disparos com a PT 838. Um abraço. Onde tem secretaria, é muito grande. Vamos tentar mostrar depois mais um pedaço lá fora. É um dos clubes mais antigos do país, tem 105 anos. Muita história no tiro esportivo. Aqui a área, uma das áreas de pista longa para arma longa. Espetáculo isso aqui. A história do tiro esportivo no Brasil passa por aqui. Lá no fundão, lá, vou tentar aproximar a câmera. Lá no fundão, nós temos as pistas de IPSC. Depois nós vamos dar uma chegada lá para mostrar. Aqui nas linhas de tiro. que espetáculo as áreas externas também com tiro de arma de caça se não tem tiro ao prato depois vamos tentar dar uma chegada lá na área mas o clube oferece todos os recursos para quem gosta do esporte ali tem mais uma linha tem tanta linha de tiro aqui que se a gente se perde aqui tem mais uma linha de tiro está aberto aqui aberto pelo outro lado mas dá para ver aqui fica do outro lado desse muro aqui tem uma outra linha igual a essa também para tiro de longa distância tem linha de 50 metros aqui aqui é uma linha indoor uma linha interna para prática aqui o pessoal faz saque rápido faz tiro de precisão tem cursos treinamentos e pessoal que faz personal também e aqui é a linha onde a gente está aqui no tiro 4 um dos clubes de tiros mais antigos do Brasil hoje é sábado está vazio depois vamos tentar filmar um pouco da estrutura mas é uma estrutura enorme aqui várias pistas vamos lá aqui para pista 5 fazer um treino de saque rápido hoje o meu amigo Christopher que está aqui esse é o cara hoje vai de ele tem tanta arma que tem que perguntar qual qual a do dia hoje hoje é com a PT 838 isso aí tudo certo aí Cris? tudo certo então tá vamos lá também vou de 838 aí vamos postar os vídeos depois aí do treinamento a linha bem grande bom pessoal agora quero mostrar para vocês um dos anexos aqui do clube onde vamos encontrar pistas de IPSC para a prática do tiro esportivo como vocês podem ver são várias pistas de vários tamanhos o bacana disso é que os layouts são dinâmicos o pessoal da organização costuma modificar o cenário para que a gente sempre tenha um desafio ao usar essas pistas realmente a estrutura deles é muito, muito, muito bacana mesmo bom como vocês podem ver aqui também temos uma pista bem grande essa pista é usada muito pelo pessoal das polícias aqui para treinamento porque comporta bastante gente não dá para trazer aí uma turma bem grande e passar o dia praticando esse é o clube ao qual eu estou escolhendo para iniciar um trabalho bastante diferenciado na área de treinamento e assessoria para quem quer se desenvolver no esporte no tiro prático e também para aqueles que procuram melhorar as suas capacidades para defesa pessoal é um ser cursos ministrado por instrutores de alta capacidade muitos deles da polícia militar, civil instrutores com formação inclusive fora do Brasil isso vai estar disponível logo logo aí talvez no final do ano e neste ano que vem eu vou deixar vocês conhecedor exatamente daquilo que a gente vai propor através de um trabalho bastante orientado e diferenciado ok? vou continuar assistindo aí os testes e a gente volta a falar daqui a pouco oi lá André o que vão fazer? o meio? o alvo do meio? ou o da ponta aqui? o da ponta aqui da ponta perto da parede, é isso? isso tá, então eu vou vir troca de lado aqui então porque é isso vamos testar então para ver se o carro está ciclando bem primeiro vamos testar 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 Pronto A espera Foi Mais uma Atirador pronto A espera Up Beleza Atirador pronto A espera Up Isso aí